O Tinga falou que por terem visto as quartas de final e o Mazembe não foi bem, entra no inconsciente do jogador e não sei nada. Ele falou bem assim, né, Rafa? Ah, eu não vou perder, a gente não vai conseguir perder pra esses caras aí, Tcham. Mas ele não falou numa arrogância, tu entende? Ele falou no inconsciente que entra com os caras, né? Exato. Aí eu já não... Sim, aí acho que eram os jogadores entre eles. Aí eram mais os jogadores, entendeu? A gente, como comissão, a gente sempre tem pensamento de chegar numa final e o meu pensamento, quando eu vi os jogos, também era de que a final contra a Inter de Milão ia ser bem mais fácil do que a Inter de Milão, porque a Inter de Milão não atravessava um bom momento. Eu vi os jogos, eu fui assistir o jogo primeiro deles, tá? E eu vi que, cara, se a gente passar aqui o primeiro jogo, que pra mim é o pior jogo que tem, porque entra toda aquela responsabilidade do Brasil estar na final. Isso pode ser com qualquer time, mas é o Brasil e o Brasil tem que estar na final. O time brasileiro tem que estar na final. Agora, quando chega lá na final, que aí tu pega um time europeu, aqueles times mais fortes, aí já transfere, foi o que aconteceu com a gente em 2006. Só que teve alguns detalhes, o que eu quero dizer é o seguinte, teve alguns detalhes, tipo assim, ó, no jogo do 2006, teve toda aquela história que você já sabe, do negócio da gente estar perdendo na véspera do jogo, aquele negócio todo, tava tomando de 4x0 o time de baixo, e aí nós, do jeito que tava aí, nós paramos ali e tal, chamamos o Abel, porque, ah, não tem desse jeito, não dá pra fazer, assim, assim, assado, se a gente continuar assim, nós vamos chegar, não vamos, aí o Abel, tá, então vamos fazer dessa forma e tal, então, ó, essa aqui tá legal, vamos proteger aqui, vamos organizar, beleza. Aí, segundo tempo do treinamento foi 1x0 pra nós. Pronto, esse é o esquema que a gente vai, pá, vamos pra dentro. 2010. Cara, isso é uma percepção minha, tá? Quando eu faço esse tipo de colocação, isso é uma coisa minha, que eu percebi como um pensamento que eu tenho de futebol. No 2010, na véspera do jogo, nós fizemos um treinamento, tá? E o time foi mal também, o time tava ruim. E aí, a, a, o chamamento foi outro. E aquilo me deixou, sabe, tipo, a carga foi posta em cima, foi, foi muito dura, sabe, pela véspera de um jogo contra o Mazembe, né, considerado um time inferior ao nosso, mas a carga em cima foi muito grande, poderia ser diferente, entendeu? A maneira como, como, como aconteceu a coisa, né. É difícil até pra me falar isso, porque, cara... Fica à vontade, claro. Entendeu? Porque, então, então, isso, isso também, eu acho que teve... E aí, cara, cai naquela máxima que você já sabe, aí vai, bate na trave, não entra, e faz aqui, tá? Você tá entendendo por quê? Porque o clima ficou um pouco tenso antes, tá entendendo? Então, isso, eu acho que isso foi... Mas a pressão também, né, como brasileiro, de ter que classificar, deve ficar também, né, cabeça do cara. Exatamente, mas aí, é isso que eu tô te falando, são pontos, aí, junta tudo e leva pra dentro de campo, peixe, aí, coisa não flui, é impressionante. E aí, a primeira bola não entra, pode ser aí sim que o Sobbs quis resumir, de repente. Exatamente, só que tem... O que eu tô falando aqui, tenho certeza que tá no pensamento das pessoas que estavam lá, dos jogadores, tudo, e, mas, claro, ninguém vai, mas eu, como comissão técnica, eu vi, eu tive essa experiência nos dois anos, eu acredito que aquilo ali influenciou muito na hora do jogo, tá? Aumentou a responsabilidade, criou-se um clima um pouco tenso, o peso que vinha era grande, a gente vinha de uma competição, em 2006, que a gente, nós fomos campeões diante de um grande clube, né, de um grande clube, do maior clube do mundo, que era o Barcelona, e aí nós vamos pra um jogo contra o Mazembe, onde a responsabilidade é muito grande de ganhar, tá entendendo? E mais a carga que veio, eu acho que isso prejudicou um pouco, e aí as coisas não acontecem, não tem como. E, Tchê, com o distanciamento do tempo, né, porque na hora, eu não sei se havia, eu te recordo que eu não me lembro bem, tá? Porque, poxa, já faz mais de 10 anos, né, cara? Eu não me lembro se teve críticas, porque eu lembro que depois, óbvio, tem a imagem, cara, tá o Oscar no banco, tá o, se não me engano, o Juliano no banco, o Damião no banco, ou seja, grandes nomes que depois se mostraram excelentes jogadores, assim, porra, o Oscar jogou a Copa do Mundo quatro anos depois, titular da Seleção Brasileira. Quando tu olha pra trás hoje, é difícil tu julgar na hora, mas poderia ter havido esse tipo de mudança, de jogo mesmo, de, cara, tem jogadores no banco, porque o Damião entrava no banco e acabava os jogos, né? E aí não, aí, poxa, jogou o Alexandro, né, se eu não me engano, era o centroavante titular, eu nem me lembro exatamente, acho que era Tinga, é Guinha Azul, Tinga, o próprio do Alessandro, né? Aí acho que era o Alexandro, né, eu acho, mas enfim, ter um banco recheado com distanciamento e esses caras do banco se mostrarem excelentes jogadores hoje, olhando pra trás, isso poderia ser uma mudança, ou é injusto, depois de muito tempo? Acho que até olhando como treinador, tu pode analisar como um treinador, assim. Não, é que a gente tinha um leque de bons jogadores, né? Nossa! Eram muito bons jogadores, só que a escolha, ela vem do treinador, não tem como. Aí ele, dentro da concepção de jogo dele, ele vai botar quem... Ah, se eu for falar aqui, ah, não, a minha escolha era... Era outra. Era outra, né? Aí, por exemplo, eu como treinador de goleiro, e, cara, assim, ó, chegaram pra mim, fizeram uma pergunta dentro do vestiário, né, chegaram numa pergunta, fizeram uma pergunta pro vestiário, ah, quem era pra... é fulano. Agora, eu tô aqui como treinador de goleiro, eu tô vendo o dia a dia dos... Dos dois, né, dos goleiros. Agora, quem vai decidir não sou eu, quem vai decidir é o treinador. Então, essa é a questão. É a mesma coisa, assim, ele tá com o time. Ah, poderia ter feito uma mudança, poderia... Agora é difícil, né, cara, a gente falar. Poderia ter feito isso, poderia ter colocado fulano, colocado esse canto. Mas depois aí é muito fácil, né, cara? Muito fácil de a gente chegar aqui e criticar e botar e fulano. Tchau, 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 tchau.